Fala pessoal, vamos com mais um vídeo aí do canal Verdade Plana né pessoal E vou mostrar aqui pra vocês aqui, é um lugar alto aqui né Vou mostrar aqui pra vocês e vamos refutar algumas coisas aí que estão questionando Que estão falando aí que, não, os seus vídeos, os foguetes, os últimos vídeos que eu postei aí de foguete pessoal Os últimos vídeos de foguete que eu postei né, não foram suficientes aí pro pessoal aí Não foram suficientes, e o pessoal é, questionou, falou, falou muita bobagem, ela xingou né, como sempre, só fazem xingar Agora eu vou dizer uma coisa pra vocês, façam o seguinte, façam como eu Porque vocês sabem, ela não sabe não né, dizer, vocês sabem, sabem nada, se soubessem não estavam aí acreditando, dando trela aí não Olha pessoal, a lua cheia, hoje, 5 de junho, a lua cheia Olha, aqui ó, 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 ó Olha cá, olha isso aqui Dá um zoom mais apurado aqui Acordem, despertem, bando de babaca Vocês vem refutar coisa que vocês não sabem, ciência Olha, ciência nada mais é do que testes, testes reais, isso é ciência Ah, você não é cientista, quem diabo é cientista, cara? Você sabe o significado da palavra cientista? Vocês nem sabem, meu Pô, cara, vamos pesquisar o sentido da palavra cientista Essa ciência aí, pagame, churuca aí, maldita aí, manipulada pela maçonaria Até os cabelos do... não vou nem dizer de onde Acordem, cara, acordem, acordem vocês aí que estão dormindo aí, acordem Simplesmente, sinceramente Não tem, não faz sentido isso que vocês refutam aí, que vocês falam, que vocês dizem Que vocês questionam, gritam, choram, berram aí Ai, demente, xingam tudo, não sabem, pô, vocês não sabem nem dialogar, cara E vocês ainda esperam, é, é, que ainda esperam respostas gentis, é Não, vocês vão ser hostilizados da mesma forma também E se brincar pior ainda, né Deixem de ser hostis, cara, acordem, deixem de ser demente Demência, cara Chamar vocês de burro é, 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 é afronta ao animal, ao asno Vocês são um bicho preguiça, cara Tem preguiça de pensar, de raciocinar, de pesquisar Pesquisem, cara, eu vou dizer com vocês Vocês pegam uma camerazinha como essa minha aqui Três mil reais barata, da Nikon Pega e compra a Nikon Aí vocês, eu faço o seguinte Vocês olhem aqui, ó, ao redor da lua Deem um zoomzinho Olhem pra ver se tem bandeira Quer saber, vocês vão perceber o seguinte, cara Você não sabe, você não sabe medir mais ou menos a distância Se a pessoa tá perto de você, você joga bola Você sabe mais ou menos a distância de um chute pra chegar no gol Você não sabe? Você pode jogar uma pedra a certa distância, você não sabe? Isso sim é ciência, cara Isso é medir, isso é, 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 é provar teorias Na prática, na prática Isso aqui é a ciência, prática, ó Isso aqui é a prática Pergunta pra vocês, cadê aqui a, as estações aqui Satélites que deviam, antes de, antes, primeiramente Antes de eu pegar essa imagem da lua aqui Como eles dizem que estão há não sei quantos mil quilômetros aí A lua tá bem pertinho, galera A lua tá bem pertinho aqui Pela câmera dá pra ver aqui que tá bem nítida Bem perto, pessoal Acordem, cara Deixa de ser bicho preguiça A palavra certa agora pra definir vocês é essa Bicho preguiça Viu? Não é asno, nem jegue, não Nem burro, não Nem cavalo, não Você afronta pra esses animais Porque o jegue, o cavalo A mula, a égua É tudo, é tudo É tudo, é tudo É, não vou dizer que é inteligente Mas são animais, é, hábis, né São animais ágeis São, não tem Eles têm as qualidades deles Mas qual é a qualidade de vocês? Xinga Vocês xingam Vocês xingam até a própria Mãe de vocês aí, a NASA, né A satanás aí Vocês xingam, cara Pelo amor de Deus Acordem, pessoal Acordem Acordem, sejam, fiquem atentos Pariu Já passou o período aí de De dormência Despertem, cara Já faz tempo já Que vocês vivem nessa dormência O tempo é curto, cara O tempo tá passando Eles estão enganando vocês aí Na cara Na cara de vocês Rindo de vocês aí O último vídeo que eu postei aí 25 provas aí Prova falando que a NASA é uma farsa 25 provas Ainda não é o suficiente Mesmo que fosse mil provas Mesmo que fosse mil provas Vamos achar pra vocês Ainda não seria o suficiente Porque vocês não tem O que é isso Vocês não tem a suficiência De analisar, pesquisar E vocês mesmo refutarem Sobre suas próprias perguntas Vocês não fazem isso, cara Agora eu pergunto Por que vocês não fazem isso Se todo mundo faz isso É o correto, cara Eu prefiro ficar em dúvida Não, mas vocês vivem Com a certeza de uma coisa Até redonda, cara Pera aí, meu Pera aí Francamente, cara Existem muitas, muitas provas Que provam o contrário A própria NASA Prova o contrário disso Cadê a bandeira aqui Americana? Devia ter muitas casinhas aqui Estações espaciais aqui na Lua Eles poderiam cobrar um milhão Pra pessoa ir pra lá Porque eles vão fazer o seguinte Eles façam o seguinte Eles pegam um jatinho aí Um foguetão de São João Aí chegam lá na Lua Pertinho da Lua Na Lua Na Lua, em tempo real Sem cortes Façam uma live Daí da Lua Uma live aí Conversando com o pessoal Pela chat Né? Conversando com o pessoal Pela chat aí Tudo bem direitinho Façam assim É o óbvio É o mais correto Aí depois Vocês vão comentar comigo Façam isso pessoal Eu vou finalizar o vídeo aqui O vídeo pra o vídeo Pra não ficar muito Muito longo E aqui A área que eu tô aqui É um pouquinho Silenciosa aqui O bairro aqui Não tem muito barulho, né? Mas É isso pessoal Vou Vou pra outra localidade Agora filmar Também E vocês vão ver Vocês perceberão que Cara Tá claro isso pessoal Deixem de xingar Deixem de Deixem de falar coisas Que vocês mesmo Não sabem Às vezes vocês não entendem Vamos entrar de conteúdo Vamos criar conteúdo Vamos 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 Bando de bicho preguiça É São os bichos preguiça mesmo Vocês cara Vocês me enojam Cada vez mais E cada vez mais Vocês me empolgam Ainda mais a fazer vídeos Tá? Esses vídeos aqui Não são pra vocês Que não querem despertar Vocês já estão Como eu falei lá no comentário No outro vídeo Vocês estão mortos Dentro da roupa E vocês ainda não perceberam isso Acorda Bando de gado Demente Acorda cara Acorda Terra plana cara Acabou Não tem solução Pra isso aí Vocês podem criar Mil CGI's aí Podem criar Mil estúdios aí De Hollywood Na NASA Não adianta cara Não adianta A lua tá tão perto aqui Por que é que vocês não conseguem ir? Porque não dá Falou galera O vídeo vai ficando por aqui Forte abraço E valeu Valeu